A pior burrada que eu fiz foi acompanhar a vida dela Se a gente não ia mais voltar, não tinha por que eu te procurar Mas só que tá doendo, eu tô sentindo falta do seu corpo colado aqui no meu Eu não soferei, mas parece que você já me esqueceu E Thaís, oh Thaís, por que cê me trocou pelo playboyzinho da bis? Thaís, oh Thaís, o que ele te faz que a vida toda eu não fiz? Thaís, oh Thaís, por que cê me trocou pelo playboyzinho da bis? Thaís, oh Thaís, o que ele te faz que a vida toda eu não fiz? Me diz Thaís A pior burrada que eu fiz foi acompanhar a vida dela Se a gente não ia mais voltar, não tinha por que eu te procurar Mas só que tá doendo, eu tô sentindo falta do seu corpo colado aqui no meu Eu não te superei, mas parece que você já me esqueceu E Thaís, oh Thaís, por que cê me trocou pelo playboyzinho da bis? Thaís, oh Thaís, o que ele te faz que a vida toda eu não fiz? Thaís, oh Thaís, por que cê me trocou pelo playboyzinho da bis? Thaís, oh Thaís, o que ele te faz que a vida toda eu não fiz? Me diz Thaís 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 Obrigado.